E aí pessoal, beleza? Estamos aí começando mais um vídeo aqui no Rebaixadas Elite Brasil Dessa vez estamos com a Saveiro G4 e com a carretinha cortada no meio da Saveiro G1 Que a gente vai lá pro encontro de som, né? Que tá acontecendo no posto de só Saveiro Vocês vão ver que o negócio fica bem louco, a gente tem que montar um super paredão Pra gente então aí conseguir competir Também não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações que é muito importante Todo dia a gente tem vídeo, deixa nos comentários qual o próximo vídeo vocês querem E já deixa aquele like maroto e seguir nós lá no Insta, beleza? Então estamos aqui sentados na piscina e bora então aí modificar, transformar as nossas Saveiro, né? A G4 aí junto com a carretinha que a gente vai montar aqui um super paredão Pra gente conseguir competir com duas Saveiros, né? Se eu não me engano a Saveiro Quadrada que tá lá também E também aí uma Saveiro G5 Cross, né? Ó, o motor já tá tudo ok, tudo certo Vamos aqui fechar o capu, vamos aqui entrar agora dentro do carro Vamos ligar e primeiramente o que a gente vai fazer? Bom, eu vou primeiro equipar a carretinha primeiro, mano Vamos deixar ela bem legal Eu não sei ainda qual cor que eu vou deixar o veículo, mano Não sei se eu vou deixar ele vermelho do jeito que tá Não sei se eu vou deixar de outra cor Então primeiramente vamos aqui equipar a carretinha Eu acho que eu vou deixar uma cor Não sei se eu vou deixar preto, não sei se eu vou deixar branco Eu acho que branco vai ficar legal, será? É isso aí então que a gente vai ver aí agora Beleza? Vamos lá então Olha, mano, parece que esses carros, mano Parece que eles não aguentam puxar a carretinha Toda vez que a gente tenta puxar a carretinha Sempre com algum veículo, mano Ele engasga, olha Demora muito pra desenvolver, mano E aí, vocês acham que quando vai ser a atualização do game? Será que vai ser esse mês ainda? Se sim, deixe seu comentário Se não, deixe aí também Será que vai dançar pra dezembro, né? Vamos aguardar aí Nossa Saveiro já está então aí Já na reserva Ó Vamos aqui montar primeiro Então vamos lá O que a gente vai fazer primeiro aqui? É... Vamos aqui modificar a cor Não sei se será que... Ah, a cordal Será que eu deixo branco? Ó, será que eu deixo preto? Ó, a cor neutra Eu acho que eu vou deixar preto E a Saveiro eu acho que eu vou deixar ela branca Eu acho que vai ficar muito legal Ou eu vou deixar tudo a branca? Ó Eu vou deixar aqui esse verde, metálico Alguma cor metálica Vamos ver essas cores metálicas aqui? Como é que vai ficar? Ou cromado Ó Mano, eu vou deixar bem diferente Apesar que você deixar cromado Tem que colocar outra cor, né? Vamos aqui então deixar preto É, vamos voltar aqui Vamos colocar agora o paredão Qual paredão será que eu vou colocar então? Cara, vamos tentar colocar o maior que tem Vamos deixar esse aqui Junto também aí Com a da Saveiro Vamos deixar do mesmo estilo Do mesmo jeito Eu quero ver quem que vai aguentar o nosso sol É agora a cor Não, é na verdade que eu estou mudando o modelo Vamos ver a cor que dá para a gente deixar aqui Eu acho que eu vou deixar verde É isso mesmo Vamos deixar o nosso paredão verde Com o alto-falante vermelho O Twitter preto E a cor da corneta Eu vou deixar rosa Aê, agora sim, mano E então a gente vai mexer agora na parte de roda, né? Como então que a gente vai deixar a nossa roda aqui Vou deixar 3 polegadas Eu acho que já fica melhor Qual roda será que eu vou deixar? Acho que eu vou deixar essa do dinheiro aqui Essa do dinheiro ficou legal, ó Não, do dinheiro não Vou deixar outro estilo de roda Vou deixar então mais ou menos a da... Vou deixar, deixa eu ver Deixa eu ver que é uma roda legal para a gente deixar a nossa carretinha Porque eu tinha que ver qual roda que ia colocar na saveira Então, vamos ver aqui uma roda legal Ó, deixa eu ver Ó, essa aqui Deixa eu ver uma roda legal para a carretinha, para combinar Vamos deixar essa aqui, ó Essa aqui eu deixo na carretinha Como essa roda combina bastante aí com quadrado Eita, meu carro, ó Já está... Já está regando, ó Vixe, velho, olha Mano, nunca aconteceu isso, velho Primeira vez, mano Acabou o nosso combustível completo A gente está abastecendo aqui Fora do poço Mano, olha só que negócio interessante, mano Caramba, que legal, mano Olha E a gente completou, mano Mano, primeira vez que isso aqui acontece comigo Como vocês já aconteceram Então já deixa aí nos comentários do vídeo, beleza? Mano, que da hora, velho Agora sim Agora a gente vai equipar a nossa saveira Já para a gente encostar lá no poço Para deixar então já o nosso carro daquele jeito, certo? Olha lá, ó Estamos aqui acelerando tudo, ó O que vocês podem ver Eles demoram muito, mas muito mesmo Para poder desenvolver, mano Está vendo, ó Ó Ele já começa aqui, ó Jinguar para um lado, jinguar para o outro, ó Vixe, eu vou ter que deixar Vou fazer o seguinte Já vou deixar o nosso paredão estacionado lá E aí vamos ver como que está o som do pessoal, ó Ó, está vendo, ó Eita, é som pesado, hein? Mas vamos ver se esse som deles vai conseguir competir com o nosso Será? Olha só, mano Ó, já vamos deixando aqui, ó Posicionado Vou posicionar aqui num lugar bem Bem estratégico Ó Acho que aqui já está perfeito Vamos tirar aqui Vamos agora aqui descer do carro E vamos ver como que está o som deles Para a gente montar o do nosso igual também Ó, vamos aqui Coisar a carreira Na verdade aqui, ó Da carretinha, ó Vamos aqui abrir agora Ó lá, já abrimos aqui Acho que vou ter que mexer na suspensão desse carro Na verdade da carretinha Acho que vou ter que deixar um pouquinho Ó Deixar rebaixado Para ficar legal Ó, já posicionamos E agora então vamos montar aqui na nossa Saber G4 Para depois a gente voltar aqui de novo E começar então, hein A nossa competição de som Beleza? E aí, quem vocês acham que vai ganhar, mano? Já deixa então aí nos comentários do vídeo E não esqueça de se inscrever no nosso canal Fechou? Ó Agora vai ser a transformação Da nossa Saber Vamos mexer primeiramente aqui na parte de roda Vamos aqui aumentar Na verdade, aumentar o diâmetro Vamos deixar 3 polegadas Apesar que essa roda já ficou bem legal Vamos ver outro tipo de roda Que a gente pode deixar aqui na Saber Acho que ia deixar a roda estilo preto Essa aqui ficou muito legal Vamos aqui, ó Rebaixar mesmo Rebaixar até o chão Até o talo, ó Tá vendo, ó E aí, o que a gente faz agora aqui? Sem querer eu sair Vamos para a parte então agora do paredão É, que nem eu falei para vocês Vamos deixar o paredão igual Eu quero ver quem que vai conseguir competir com a gente aí, ó É, se eu não me engano O som era verde Com o alto-falante aqui Os médio vermelho Os tweeter preto E se eu não me engano Acho que era rosa aqui Se eu não estou enganado É rosa, certo? E agora, o que vai faltar aqui? Vamos deixar com a tração 4x4 Para melhorar a nossa tração Para andar junto com a carretinha também E aí, agora A cor do carro Qual a cor do carro Será que eu vou deixar? Se eu vou deixar o preto Fica louco, hein? Branco, ó Branco fica muito top Acho que eu vou deixar o nosso carro branco Deixar a nossa saveira branca Vamos colocar aqui O insul firme lá, cara É o nosso carro E aí, colocar o LED, ó Olha só Como que ficou, então, aí A nossa saveira, mano Agora sim Agora, então, vai começar a competição Vamos ver, então Quem que pode ganhar Será que o meu carro passa nessa? Ixi, ó Muito baixo, tá vendo? Por isso que a tração tem que ser 4x4 A gente tem que andar bem Ó, bem a milhão, ó Tá vendo? Vamos aqui ligar o RGB, mano Essa tartaguga não passa Não passa, não passa Olha só como é que está no chão Ó, tá vendo? Passa, mas passa daquele jeito Porque ela está a tração 4x4 Agora, se tivesse normal Não passaria aí De jeito nenhum Certo? Vamos aqui posicionar o nosso carro Que o som vai ser o seguinte Vamos tocar todos iguais, certo? Ó Vamos aqui desligar Para não consumir combustível Então, tá Paredão posicionado Os nossos dois aqui, certo? E os deles aqui também Então, a gente vai começar primeiro Com o nosso Depois, tudo ligado, conjugado E aí, depois a gente escuta Os deles ligado, conjugado também E aí, no final A gente tira aquele rastro Para ver Quem que vai aí Suprir o som, beleza? Então Vamos começar com o nosso E aí, depois então A gente vê o som dos caras E depois liga tudo junto aí, beleza? Então Se liga só Quer matar as meninas do coração? E aí, mano Será que vai dar uma competição legal? E agora então A gente vai ver então O som ligado Tudo junto aí Vamos ver Quem que vai cobrir quem Então Se liga só E aí De vocês O que vocês preferem? A nossa saveira O G5 aqui com a carretinha Ou essas duas saveiras Que eu vou mostrar para vocês Como que tá E aí Quem ganhou no comparativo Do racha de som? Olha só Só o carro Socado mesmo no chão Essa saveira aqui Bem legal Com a desígnia fixa Tá vendo? Amarela Essa saveira aqui Quadradinha Tá vendo? Vermelhinha no chão também Cara Ficou Sensacional mesmo Agora vamos pegar lá Vamos para a mansão aí Guardar o nosso carro Que a gente já conseguiu aqui Então aí Fazer o nosso racha Certo? É, mano Racha foi bem difícil Os sons são muito top Mas não sei não, hein Será que conseguiu Ganhar da gente mesmo? Ah, esse que a gente vai ver aí Depois, certo? Olha, mano Meu carro não tá nem conseguindo andar Ele tá muito, muito, muito Baixo mesmo Tá vendo? Olha só o nível que tá, mano Caramba, tá muito baixo Será que eu vou conseguir chegar Até a mansão? Eu acho que sim, hein Será, mano? Olha Cara Muito, mas muito, muito Baixo mesmo, ó Acho que tá até pegando no chão Se eu não me engano, ó Olha Aqui Aqui sim Se passar na lombada Ele realmente Não Não consegue passar, mano Realmente trava mesmo, ó Eu acho que eu vou até conseguir Travar aqui, ó Na entradinha Que tem um Um pouco levantado aqui Será que eu vou conseguir, ó Chega Pra vocês verem Chega o carro Ele vira duro, ó Tá vendo, ó Ó Ó Nem Quase que não conseguiu entrar aqui, ó Mas agora sim Nossa Ficou Realmente Muito, mas muito louco mesmo Chega a roda Tá andando Girando sozinho, ó Pra vocês verem como Nosso carro tá muito, mas muito Baixo mesmo, ó O que a gente tem que fazer aqui? Tem que ajustar a carretinha Tá vendo, ó Pra deixar na altura legal Pra gente conseguir andar E aí, agora Vamos tentar subir aqui Em cima do paredão Pra gente pular na piscina aqui Pra gente não poder finalizar Certo? Vamos lá Ó Aí sim E aí Se vocês gostaram Curtiram bastante Não esqueçam do seu like Maroto Não esqueçam de compartilhar E se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos Beleza? Vou ficando por aqui No posto da base Valeu Tamo junto É nóis